A Grécia está em festa, os velhos do Olímpico estão em festa, que maravilha, que maravilha. Ah, a Grécia, a Grécia está em festa, por quê? Mais dois lançamentos da Gods of Hookah para vocês. Fala, galera do E-Club, tudo tranquilo com vocês? Belezinha. Mais uma vez, Vitor Capasciola aqui comigo. É o Ciraola. Exatamente. Vocês lembram dele? Da review do iniciante? Hoje o Vitão não é mais iniciante, né Vitão? É, é tamanhinho. E para provar isso, ele veio fazer a review desse lindo narguile com o Roche Olimpo, o mais novo lançamento da Gods of Hookah. Vamos fumar nele? Vamos fumar. Antes de mais nada. Bom, a primeira coisa que vocês vão falar é a seguinte. Nossa, mas parece um Petit. A ideia é mais ou menos essa, galera. É um narguile portátil. Um narguile de fácil condução para qualquer pessoa, que pode levar para qualquer canto, cabe em qualquer malinha. Portátil, total. Não é? E, galera, antes de falar qualquer coisa do narguile, eu vou antecipar que nessa review terá uma promoção. Por quê? Porque, como eu disse, o Roche chama Olimpo, mas o narguile ainda não tem nome. Então quem vai dar o nome é vocês. No final da review eu explico. Certo, Vitão? Então, antes de mais nada, vou mostrar as partes do narguile e as partes do Roche para vocês entenderem como ele funciona inteiramente. Certo? Certo. Já voltamos. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês as partes do narguile e do Roche. Primeiramente o coração, que é uma peça muito pequena, que faz toda a montagem do narguile. E só com essa peça você tem praticamente o narguile completo. As duas entradas. Uma para o respiro e a outra para a mangueira. Ambas rosqueáveis. E a parte interna. Aqui não vai dar problema nenhum fluxo. Olha o tamanho que nós temos aqui. Tranquilo. Então o narguile é formado por essas cinco pecinhas. Coração, da o stem, que ela é rosqueada dessa maneira. Coloca na parte de baixo e você vem rosqueando aqui. Nesse ponto ele já me deu muita segurança, porque normalmente, vamos comparar claramente com o Petit e esse narguile. No Petit ele é meio solto. Você tem que rosquear junto essa pecinha e ele ficar meio bampo. Você já tem que fazer. Eu achei mais fácil. Aqui você colocou um pratinho Mia normal. Você já trava com a pecinha do encaixe de Roche e pronto. Tranquilo. Está completa essa primeira parte. Um vasinho de Petit. Vai servir no vasinho de Petit. Vai servir no vasinho de QT, do Bambino, do Vento. Em vários modelos de vaso Mia vai servir. Porém o pessoal da Godz ele vai mandar um narguile completo. Para aqueles que já tem essas peças, eles vão vender também separadamente. Encaixou aqui. Está aqui o respiro. Uma bolinha. Uma bela bolinha. Colocou aqui. Opa. Oi. Mas foi embora a bola. Produção. 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 Traz a bola. A bolinha. Coloca aqui. E rosqueia. Tanto faz galera. Não tem o lado certo da rosca, do respiro e da mangueira. Se você tiver duas pecinhas dessas e quiser um narguile de duas mangueiras, você pode fazer. Não tem problema nenhum. Acredito que eles vão poder vender essas pecinhas separadas para a galera também. Então está aqui. O encaixe de mangueira. O respiro. E nós temos um narguile completo 100% portátil. Certo? Então vamos ao rosque. O rosque, ele tem esses detalhes aqui. Que é um dissipador de calor. Eu vou dizer para vocês se funcionou ou não. Ou não no decorrer da review. Teoricamente isso aqui era para deixar um espaço maior entre o corpo do narguile, onde passa a fumaça e ele esquenta. Assim como funciona aqueles dissipadores de calor que tem nos coolers. Vamos descobrir se vai funcionar. Então nada mais é que rosquear aqui. E tcharam! O roche está pronto. Um roche de alumínio super funcional. Certo? Então para você que vai participar da promoção, você vai ganhar o narguile, sem nome ainda, e o roche. E também o adesivo da Gotts of Kuka. Uma coisa muito interessante que o pessoal pergunta muito quando a gente faz review de roche é sobre o calote. Então galera, colocou aqui. Sem problema nenhum. Vai funcionar perfeitamente. Certo? Agora eu vou fazer a parte da montagem do roche. E depois a gente volta com o final, dando as últimas considerações sobre o narguile. Beleza? Bom galera, agora eu vou preparar para vocês o roche. Não tem nenhum segredo. É bem simples. Como qualquer outro roche do mercado. A cuba dele é consideravelmente rasa. Porém, cabe uma quantidade boa de fumo se você quiser fazer uma sessão mais duradoura. E para você que gosta de economizar, dá para fazer uma sessão bem rasinha também. Tranquilamente. Eu vou preparar com fumar e vou explicar para vocês na próxima parte da review, que é a parte das considerações, por que eu estou preparando com fumar. Certo? Então, vou dar uma acelerada agora no vídeo. Para vocês apenas acompanharem a montagem. Como vocês puderam ver, o roche é tranquilo esticar o alumínio. Ele não vai te dar problema nesse aspecto. Encaixa muito bem aqui. Certo? Esse é o preparo. Então, vamos voltar agora com a parte final da review. Com as minhas considerações finais sobre o roche. O narguile. E eu vou explicar para vocês como participar da promoção também. Um abraço. Bom, galera. Agora que vocês já viram todas as partes do narguile do roche. Eu queria, antes de mais nada, deixar um adendo, uma correção aí do que eu falei. Pois o rosqueamento da mangueira e do respiro não são iguais. O do respiro, ele tem uma entrada um pouco menor. Uma saída de ar mais fechada. Por quê? Para quando você travar a puxada, a bolinha poder tampar aquele fluxo ali. Então, não dá para você inverter. Me desculpem pela besteira que eu acabei falando. Porém, uma coisa boa é que você sim pode usar duas mangueiras de qualquer jeito. Porque a rosca, de qualquer maneira, é igual. Então, se você for usar duas mangueiras, ele vai funcionar. Então, vamos falar o que a gente achou do fluxo? Cara, é um narguile excelente. Para você que está procurando um narguile pequenininho, um narguile transportável, um narguile barato. O preço ainda não saiu, mas a gente tem certeza que vai ser um narguile muito mais barato aí do que a gente está acostumado. Os narguiles grandes, acessível a todos. Então, vai ser um narguile excelente para o mercado nacional. O mercado nacional realmente estava precisando de um narguile menorzinho aí. A galera estava muito focada naqueles narguiles grandes. E muita gente precisa realmente de um narguile pequeno. Eu, se for viajar, eu prefiro levar um pequeno. A puxada dele é excelente. O Roche também não traz problema nenhum na puxada. Você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça com trava de fluxo, com narguile pesado. Ele é um narguile que vai te atender super bem. Na minha opinião, ele é um pouco mais leve que o Petit. O Petit, para mim, é um narguile excelente de entrada. Porém, esse aqui vai superar com certeza, porque a maioria da galera procura um narguile com fluxo mais leve. E esse, por incrível que pareça, consegue ser mais leve que o Petit. Isso aí que você achou, Vitão? E eu vou explicar para vocês por que eu coloquei fumar em no Roche. Na minha opinião, os Roches de Alumínio são perfeitos para fumar com fumar. Porque a fumar é um fumo muito, muito melado. O Roche de Alumínio tem aquela característica de queimar o fumo por inteiro. De baixo para cima, do lado. Então, o alumínio aquece o fumo e queima gradativamente. Então, para fumar, não tem ainda um Roche que consiga ser melhor que o Roche de Alumínio. Sinceramente, o Roche de Alumínio, para mim, para fumar, excelente. A puxada dele é excelente. Leve. Dá uma purgadinha, Vitão. Dá uma sopradinha para a gente ver como é que eu respiro. Tranquilo? Tranquilo. É óbvio que o narguilha é pequeno. Se você der uma puxada muito grande, o espaço dentro dele é muito curto. Então, se você puxar, dá uma soprada forte, é óbvio que vai subir água. Isso é independente da qualidade do narguilha e do tamanho da Downstain. Vai subir água, porque o espaço físico dentro do vaso é muito apertado. Então, quanto mais ar você joga, a tendência é realmente sair fumaça, mas subir água também. Então, um pouco de cuidado na hora de assoprar. Mas excelente. Melhor que o do Petit, com certeza. Aliás, o respiro do Petit, para mim, é uma bosta. Todos os respiros de Mia, para mim, não pressa. E esse aqui ficou perfeito. Ficou nos padrões da God of Hooker mesmo. Agora vamos ao que interessa. Você quer saber como fazer para ganhar um narguilha desse? Como ganhar um Roche desse? E como ganhar um adesivo? Ô, God of Hooker! Vocês vão dar uma camiseta também? Vamos! Vamos? Vamos! Então, você também vai ganhar uma camiseta. Isso aqui eu consegui agora, hein? Agora, em primeira mão. Então, essa camiseta, vocês vão ganhar uma também. Então, vai o narguilha, vai o Roche, o adesivo e uma camiseta. Para ganhar, é muito fácil. Na página da God of Hooker, que eu vou deixar aqui embaixo escrito para vocês, vai ter o link dessa promoção, que vocês apenas vão comentar com o nome que você quer dar para o narguilha da God of Hooker. Aquele nome que for mais legal, que a galera mais curtir, o mais bacana, vai ganhar a promoção. Certo? Mais uma puxadinha aqui. Galera, excelente. Eu espero que a God of Hooker coloque o narguilha rápido no mercado, porque vai ser um narguilha para a galera comprar muito facilmente. Para você que está com pouco dinheiro, galera, espera um pouquinho, compre um desse. Não sei o preço, como eu disse, mas com certeza vai ser acessível. Certo? Muito obrigado por vocês terem acompanhado a review. Entrem na página God of Hooker, curtam a página deles, deixem o seu nome do narguilha. O Roche já tem nome, que é o Olimpo. Em breve vai estar à venda aí nas melhores lojas do Brasil. E em breve o narguilha também com o nome que você vai dar. Tá certo? Um abraço e até a próxima review. Até. A Grécia está em festa. A Grécia está em festa, galera. Vamos festejar. Ei! Ei! E aí E aí E aí E aí E aí